História impressionante, são 7 horas e 33 minutos, que impressionante o que aconteceu depois de um ano sem poder ver o próprio filho uma mãe consegue na justiça reconquistar a guarda de um menino de 9 anos comovente, acompanha agora, o pai abriu mão de tomar conta da criança foi isso? Vamos ver, balança aí por favor Um ano longe, sem poder dar um abraço Leandra lutou nos últimos meses para ter de volta a guarda do Everson de 9 anos O menino saiu de Aracaju para passar férias na casa do pai em Santo André, no ABC Paulista e nunca mais voltou A agonia da mãe piorou quando soube que o filho vivia uma rotina de agressões nas mãos do pai e da madrasta Ele também não era medicado como deveria por sofrer de hiperatividade e déficit de atenção Mas a mãe está desempregada e não tinha dinheiro para encontrar o filho A criança foi parar em um abrigo O pai fugiu e abandonou o menino, assim como mostramos na reportagem há três semanas Sempre que eu ligava o Everson, eu estava dormindo E o Max já tinha se mudado de endereço que a irmã passou para mim Já comecei a ficar preocupada, achar estranho, ele não me atendia mais Ele falou para mim, mãe, eu não estou conseguindo dormir Aí eu falei, por quê? Porque meu pai não está me dando meus remédios Depois que contamos a história de Leandra, ela recebeu ajuda financeira E há seis dias desembarcou em São Paulo Ela participou de uma audiência de guarda que foi dada provisoriamente à mãe Ela agora vai entrar com um pedido de definitiva ao chegar em Aracaju Depois que as agressões foram descobertas, o pai enviou uma carta à justiça Abrindo mão dos cuidados do menino Eu vejo a gente feliz, como a gente era antes Todo o cuidado que ele precisa Com certeza, que ele sempre teve, né? O laudo médico da unidade de pronto atendimento constatou lesões na cabeça E sinais de agressões contra o menino Os vizinhos também disseram em depoimento que ouviam quase todos os dias os maus tratos Mesmo assim, o pai e a madrasta saíram impunes Batidas, como se estivesse batendo alguma coisa Porém, nós já sabíamos que a crise batia nele Nós já tinha ciência disso já fazia um tempo Porque ela mesma falou pra gente Então elas correram pro portão e começaram a gritar A rua encheu, gritando, gritando Ela saiu e falou que não estava acontecendo nada Que ela só estava dando um corretivo no menino Dizem que protege as crianças, os idosos Eu não vejo isso Porque todos os dias quando a gente liga a TV É de gente que faz e está impune Então, onde que está a justiça? A mãe ainda conta que o Everson tem pesadelos constantes sobre tudo o que viveu Não quer nunca mais voltar em São Paulo Que não vai pedir também mais pra ver o pai, pra passar férias Nunca mais na vida dele O que mais que ele contou da convivência com a família do pai? Ah, contou que não cuidavam dele como eu cuidava Sobre os maus tratos que ele passou, os relatos que ele faz Que, ah mãe, não dá pra me esquecer Aquela mulher lá, que a juíza, pediu pra me esquecer Mas como eu vou esquecer? Se toda hora fica aqui na minha cabeça Eu escuto a voz de a Cris na minha cabeça Dizendo que vai me bater, que vai me forcar Essas coisas assim, tristes E esse abraço demorou um ano pra acontecer Agora, com o final feliz Os dois vão embarcar juntos de volta pra Aracaju E a história vai recomeçar de onde parou Leandra diz que vai atrás de justiça Pelas agressões que o filho sofreu Se existe a justiça, como eles falam Já que não foi feita, tem que ser feita Porque eu estou com ele aqui vivo Mas o que passa, ele poderia estar morto Ia ficar assim Não vai ficar impune, a gente vai entrar com representação Diante do Ministério Público E eles vão ter que pagar pelo que eles fizeram Ficam as marcas, né? As marcas são indeléveis Elas não saem, mas ao mesmo tempo Tenho certeza absoluta que esse garoto Há de superar tudo isso E há de crescer muito com toda essa dor